E eu, como todas as mulheres, preciso secar meu cabelo, isso aqui é muito legal, gente, isso aqui facilitou minha dúvida, mas cabelo curto também é tudo de bom, né, muito rápido você faz. É, estamos nos arrumando para almoçar, vou mostrar pra vocês. Pronto, gente, já sequei meu cabelinho, agora estou pronta para ir passear e olha só que dia lindo, maravilhoso, tudo de céu gostoso aqui em Portugal, mas antes de ir passear, temos que fazer uma coisa, temos que lavar a roupa, Suzane, acabou de fazer o sabão que tinha acabado, eu vou ter que ver como é que funciona essa máquina, aqui a gente tem a máquina de lavar e temos a secadora, deve ser igual ao que eu tenho em casa, né, tem que colocar sabão aqui, aqui está o sabão líquido. Ok, vamos ver, eu vou tentar agora fazer tudo com uma mão só, vamos ver se eu consigo, gente, olha, coloco aqui nessa tampinha aqui o sabão, aí depois, coloco aqui, pronto, só, aí agora eu tenho que ligar a máquina, vamos lá, on, off, e aí sintéticos, delicados, é isso mesmo, agora, início, pronto, vai demorar uma hora e cinquenta e dois minutos, e depois eu coloco ali na secadora, gente, já faz muitos anos que eu não sei o que é estender roupa, né, então aqui também a gente não tem varal para estender roupa, por mais que o quintal seja enorme, nós só temos secadora, por mais que seja um calor enorme aqui, muito sal, a gente simplesmente coloca a roupa na secadora e depois ela fica quentinha, é só dobrar, a gente não passa a roupa, tudo muito prático, então é assim que funciona, praticidade acima de tudo na nossa vida, né, agora vamos passear, estamos prontinhos, Vi, você está pronta? Oh, que lindinha! Então vamos ver para onde vamos. Vamos! Vamos! Amor, galera! Tchau. 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 Bom, eu vou mostrar para vocês como é que estão os bastidores aqui do lançamento do livro. Estamos já arrumando tudo aqui fora. Já temos aqui as cadeiras. Vão vir mais cadeiras aqui para fora. Aqui é a mesa onde eu estarei. Dendo o autógrafo. Olha aqui a vista que as pessoas vão ter, gente. Olha isso aqui. Lembra? Ah, não. De manhã eu estava sentada lá. Estava tudo tampado aqui de neblina. E eu falei nos stories, eu vou fazer o tai chi do sol para trazer todas as nuvens lá para trás. Venham nuvens para trás. E aí, olha como ficou tudo limpinho, tudo limpinho. As pessoas adoram quando eu faço o tai chi do sol, né? Chegando um lugar chuvoso, de repente o céu fica assim, ó, limpinho. E aí nós temos, né, aqui, olha a fofinha da Vileide. Oi, fofinha! Ó, a fofinha da Vileide está aqui preparando os sanduichinhos para todos que vierem no lançamento. Temos aguinha e suquinho também, olha. Nossa, já estamos abastecendo tudo para o retiro também aqui. Então, está uma baguncinha aqui, mas é que estamos preparando tudo, né? Tanto para o lançamento como para o retiro. Então, fica mesmo essa bagunça. Mas, olha só, eu vou mostrar para vocês agora do outro lado como é que fica, como é que está tudo aqui, esse cenário. E eu estou vendo que Suzana está com o João lá embaixo, não sei o que eles estão fazendo. Ah, eles estão trabalhando no jardim. Estão limpando aqui em volta da casa algumas coisas. Vontade de fazer um tibu, gente, está muito gostoso hoje, está quente. E é aqui que eu vou ficar sentadinha. Então, é isso, esses aqui são os bastidores, né, como a gente prepara aqui o nosso evento. Bem simples, mas bem gostosinho, bem agradável. E nós vamos transmitir online, né, então para quem quiser, que não puder estar aqui, mas quiser sentir o que é estar aqui ao vivo com a gente, vamos transmitir online, então bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto